Meu nome é Nicole Salmi, sou cantora e compositora de São Paulo e este é meu trabalho chamado Alto Mar. O Alto Mar tem o propósito de inspirar alegria, força e oferecer acolhimento através da música. Esse trabalho foi feito com uma equipe de músicos profissionais, sendo produtor do disco Alexandre Fontanete e os músicos que me acompanham no show me ajudaram a chegar nessa linguagem musical com groove, beleza e intensidade. Salve a batida do tambor e o repique Salve a batida do tambor e o repique Xango, xango, xango Salve a batida do tambor e o repique Salve a batida do tambor e o repique Xango, xango, xango A terra estremece, logo o vento cresce Sinto a batida do meu coração Piso firme na terra, sinto o cheiro da mata E vou livre para essa imensidão Vento sopra pro alto, descolando o asfalto Ouço o grito dos animais Chamam para a colina Para o nascer do dia Onde cantam os sabias A terra estremece, a justiça desce Aqui não tem espaço para dor Neste céu de Maria Já raiou o dia Então se embora Que a hora é do amor Bate o pé no chão Abre o coração Alinhar a coluna Para essa imensidão Onde está a coluna Onde está a coluna Onde está a coluna Obrigado.